Jurei mentiras Assumo os pecados Os ventos do norte não movem ninguém E o que me resta é só um genio Minha vida, meus mortos, meus caminhos cortos Meu sangue latindo Minha alma cativa Com que tratados Traí o espírito Quebrei a lança, lancei o espaço Muita um desabalto E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos cortos Meu sangue latindo Minha alma cativa Minha vida, meus caminhos cortos Minha vida, meus caminhos Esp** Minha vida, meus caminhos coronar A CIDADE NO BRASIL